Você quer saber o que os servidores Linux capturam os dados dos seus usuários? E também o que é um logbook e quão importante é uma documentação e logbook na vida de um sysadmin? Então fica nesse vídeo para a gente falar um pouco sobre isso. Vamos lá para mais um Slack Jeff Responde? Salve aí galera, eu sou o Slack Jeff e seja muito bem-vindo a este canal de Linux, software delivery, criptografia, entre outras coisas bem legais aí. E hoje mais um Slack Jeff Responde, faz tempo que eu não faço sequar. E se você quer deixar sua pergunta, é só deixar aí no comentário, no próximo Slack Jeff Responde, que a gente não sabe quando vai ser, a gente vai lá e bota sua pergunta aqui. Primeira pergunta aqui, o que os servidores capturam dos usuários? Jonathan Ferreira. Bom, se engana aí que o pessoal acha que só o JavaScript captura dados, informações em geral. E está bem longe disso, lá por detrás dos panos, lá no servidor, é armazenado logs. O que são logs? São eventos que acontecem nos serviços em execução. Como o exemplo do Apache, por exemplo. Ele vai registrar eventos, acessos, e isso vai deixar lá armazenado o seu IP. Por quanto tempo Jeff? De uma forma infinita, tá? Se o administrador resolver retirar esse log, ele vai retirar. Mas, normalmente, os administradores não retiram porque é como se fosse uma caixa preta esses logs de um avião, tá? Tem informações, tem dados lá muito importantes. Por exemplo, o que um determinado IP andou fazendo lá? O acesso, ou um ataque, ou algo do tipo, ele vai estar registrando. Vamos fazer uma prática aqui? Vamos na prática lá para ver como funciona. Dá uma listagem lá em varlog, tá? Então, barra, varra, barra, log são os arquivos, são os logs de todo o sistema, tá? Tudo que aqui tem serviços em execução, provavelmente vai estar aqui, tá bom? Quando você faz a instalação. O Apache 2, que é um diretório, né? E ele vai ter um arquivo de log. Para fazer a visualização em tempo real, eu posso usar o comando tail com opção "-f", tá? Com o tail "-f", ele vai fazer uma depuração em tempo real desse arquivo de log. Então, apache, barra, var, log, apache2, apacheacess.log. Vamos acessar aqui, deixar. E ele vai ficar mudo aqui. Esse mudo significa que ele está esperando lá dar uma entrada nesse arquivo. Então, conforme vai dando a entrada, ele vai registrando isso. O meu intuito aqui é mostrar como fica registrado esses IPs, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou deixar aqui de lado. Vou abrir aqui um navegador bem simples. Eu acho que o meu Apache não está iniciado. Tem que iniciar ele, né? Vou abrir aqui. System.ctl. Start Apache 2. Pronto. Vou dar um status aqui para ver. Está em execução. Beleza. Eu vou deixar aqui, tá? E a gente vai acessar o meu localhost aqui mesmo. Vou deixar ele menorzinho. Para a gente conseguir ter uma área melhor, tá? Eu tenho um WordPress aqui executando. Até fiz uma instalação esses dias aqui no canal. Então, eu vou executar aqui o Apache de forma local. Ele já está botando aqui o WordPress. 1, 2, 7, tal, tal, acessei. Olha como ele já registrou. Vamos abrir uma maior aqui para ficar melhor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho data e hora armazenado. Isso vai depender também do seu time zone, né? Então, o que eu tenho aqui registrado? Eu tenho o IP do usuário. No meu caso, 1, 2, 7, 0, 1. Porque eu estou na máquina local. Se fosse o IP de fora, né? Acessando, ele ia ter registro a esse IP. Eu tenho aqui a data, né? Dia 11 de outubro de 2021. Às 17, 38 e 10 segundos, tá? Então, está batendo o horário certinho aqui. O horário que eu estou gravando o vídeo. O tipo aqui tem o método get ou post. Foi do tipo post. E foi acessado página inicial, tá? Então, ele já tem esse registro. E todas as informações que foram inicializadas, né? Quando acessou o site. Quando eu clicar em alguma coisa aqui, galera. O evento vai mudar. Fica de olho aqui, ó. Eu vou clicar em uma postagem aqui, ó. Olá, mundo, ó. Olha lá, ó. Ele já registrou também o meu clique. Então, agora, junto aqui também ele já tinha registrado. Mas, olha só. Ele já registrou. Então, mais uma vez, o IP. A data e a hora, né? O que, ó. Do método get, então. O que foi feito. Ele acessou esses subdiretórios aqui lá no Apache. 2021, 10, o 7. E a gente acessou aqui o Olá, Mundo. Então, é só você olhar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó. Essa foi o link do acesso. A gente tem aqui também. Então, foi do X11, né? Não estou usando o E-Len. Então, X11. E do ambiente Linux aqui. Através do Firefox 7.8. Ó, Jeff. Então, se eu acessar via Wget, o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vai aparecer também, tá? Tudo é registrado. Vamos botar lá, ó. Wget 127.0.0.1. De forma... Não vou botar de forma recursiva, senão vai demorar demais. Mas, ó. Fiz aqui, baixei só o index mesmo. Olha lá, ó. Ele já registrou também, tá? Todo o acesso. Olha aqui, ó. O IP. A data e hora, tá? Inclusive o TC aqui também. 0.3. Método get. Com aí o client, né? Wget com a versão 1.2.1. Ou, na verdade, 1.21. Então, tudo é registrado no Apache, tá? Não precisa ter o JavaScript pra ele capturar as informações aí do usuário. Aqui já vai ter uma informação de baixo nível, onde o administrador vai conseguir observar tudo. Inclusive até os acessos dos bots. Então, galera, isso aqui não é usado pro mal. Usado para o bem também. Com certeza. Se tratando aí do bem é o quê? Pra registrar informações do que acontece no servidor. Pra ter algo sadio. Segunda pergunta. Por que toda empresa deveria fazer um logbook barra documentação? Usuário no name. Muito obrigado aí pela pergunta. Eu quero passar o seguinte. Logbook e documentação são coisas diferentes. Todo Cisadio deve implementar? Sim. Todo Cisadio deve implementar essas tecnologias. E pra quê? Justamente isso vai te ajudar aí no seu dia a dia, né? No seu trabalho. Então, vamos começar aí pelo logbook. Um logbook, ou traduzido de área de bordo, é muito utilizado na navegação, entre outras áreas aí, como por exemplo, aviação também. São feitos registros, né? De possíveis eventos que foram modificados, ou por exemplo, rotas. Enfim, uma série de informações são armazenadas nesses livros, tá? A gente tem por meio digital e também no meio físico. Onde é escrito ali, num livro, num grande livro, o que foram os principais eventos daquele dia, por exemplo. Eu quero mostrar na prática pra você, tá? O como isso pode ajudar. A gente pode fazer um logbook, tanto num arquivo de texto simples, ou em outros formatos, né? Até no Word pode ser feito. Ou até num papel. Desde que esses eventos sejam registrados, aí também serão anexados aí ao servidor, ou à máquina específica, tá? Então, ela será um registro. Os outros administradores, se for só você, ele vai ter acesso aí, porque a memória humana, ela é muito falha. E eu, por exemplo, eu sou muito ruim de memória, gente. Então, eu não sei muito bem o que eu configurei alguns meses atrás. Eu tenho uma memória muito fraca. Então, eu me beneficiei muito desse logbook. Ah, Jeff, eu tenho memória boa, cara. Memória humana, a memória de longo tempo, tá? É long-term memory. Ela é algo que você esquece. Muitas coisas, tá bom? Então, se você configurou alguma coisa lá no seu servidor, ou até mesmo na sua máquina, tá? Não tem problema nenhum fazer esse logbook da sua máquina também. Mas se você configurou alguma coisa, e meses depois, ou até anos, você for dar uma olhada, você vai falar, por que eu fiz isso, né? Então, por isso, é bom adicionar essas entradas. Supondo, tá? É que eu fiz uma instalação simples aí do logwatch, por exemplo, que é para visualizar logs via e-mail. Então, eu poderia adicionar uma entrada, sim, tá? Num arquivo de texto, ou um Word, um Oninot. Enfim, você vai escolher a forma, tá? Ou até num caderno. Logbook, servidor ou máquina, né? Vou botar aqui máquina. Normalmente, as máquinas têm codinome. Vou botar aqui asa TV4, tá? Por exemplo, vamos supor que esse era o codinome da máquina, né? Vou pôr aqui, ó. Então, dia 2 de 4 de 2014, aconteceu um evento, um evento aqui simples, né? Uma instalação e configuração do logwatch para receber e-mails locais. Os serviços habilitados foram SSHD, por exemplo, que é para o servidor SSH. HTTP, o Apache, ou EngineX, ou LiteHTP. PostFix, servidor de e-mail. E Fail2Band, por exemplo, para banir. Para ficar observando coisas ali, eventos anormais, né? Para banir. Então, essa aqui é uma entrada importante. Eu já sei que foi configurado o meu servidor lá, dia 2 de 4 de 2014. Ah, Jeff, mas eu posso ver isso aqui nos logs do Fail2Band? Cara, dá para ver. Só que é bem melhor ter um registro, né? Porque com um Grap, ou um simples busca aqui pelo Nano, ou Vi, ou Vim, posso botar aqui Fail2Band. E ele vai aparecer, ele vai ir para a linha adequada aqui para mim, tá? Um outro registro, por exemplo, dia 10. Vamos botar aqui uma data que teve um outro evento aqui importante no servidor. Por exemplo, 10 de 4 de 2014. O que aconteceu aqui? IP. Vamos botar aquele IP lá do Tor, tá? Supondo que ele fez um ataque, por exemplo. Fez um ataque, DOS, DOS. Banimos permanentemente o IP pelo Final IP Tables. Isso aqui é um evento, um registro importante. Porque imagina, você vai lá na sua regra, lá no IP Tables, o FW, enfim. Você olha lá e fala, caralho, mas por que está banindo esse IP? Você vai lá no logbook da máquina, né? E vai ver o que foi feito. Será que tem esse IP? Opa, né? Por exemplo, aqui. Posso filtrar com um Grap, né? Muito fácil. Vamos grepar aqui, ó. Esse IP aqui, tá? Usar um menos W aqui para pegar esse IP. Tem que ser assim. Olha lá, ele filtrou. Ó, IP, tá, tá, tá. Fez um ataque, DOS. Banimos permanentemente o IP pelo IP Tables. Supondo que ele tivesse feito outra coisa, né? Por exemplo, dia 15 do 7 agora, passou alguns meses. Mais uma vez, 104.244.72.68 fez novamente um ataque DOS, né? Isso aqui é um exemplo bem tosquinho. Mas a regra do IP Tables, por exemplo, foi retirada para este IP. Novamente, adicionamos uma nova regra para banir o mesmo, tá? Então são regras assim que vai fazer todas as diferenças. Aí o jeito que você vai fazer aqui as entradas, cara, não importa. Com espaço ou sem espaço. Mas, ó, com o Grap eu consigo filtrar, tá vendo? Vai ter todo o registro, por exemplo, do IP, ó. Então o IP, tá, tá, tá. Fez novamente um ataque DOS. A regra do Firewall IPT foi retirada para este IP. Então podemos botar para cima até que fique melhor, ó. Novamente, adicionamos uma nova regra para banir o mesmo, tá? Então, claro, isso aqui é um evento tosco aqui, né? Com uma entrada simples. Mas eu posso fazer uma entrada diferente onde o Grap vai filtrar melhor. Eu posso abrir o arquivo. Desde que seja do dia do mais novo para o mais velho, tá? Então tem que começar do mais novo, a data mais atual. Por exemplo, a data mais atual agora. De 11, 10, 2021. Então, porra, logo faz. Só depois, né? Um exemplo, tá? Então, IP, X, G, G, Lá, 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 Lá. Tá? Faço outra entrada. Posso filtrar pela data também, né? Se eu tivesse várias entradas aqui, ó. Eu poderia filtrar pela data. Então você vai ter um padrão aí onde você vai utilizar. Então são várias formas. Eu posso, inclusive, filtrar pela data, né? Depende do padrão que você vai utilizar ali, ó. E galera, antes que eu esqueça, se você quer ter mais conhecimento de Linux, eu tô com meus cursos de promoção com certificado no final. Então vem lá, ó, slackjef.com.br barra meus cursos, pacotão de todos os cursos, ó. Eu tenho aqui um curso que tá, o meu pacote de cursos com mais sete cursos, vai vir mais um logo, logo. Vitalício, tá? Tem todos os cursos que tem certificado, tá em promoção até essa data, pelo metade do preço tem algumas formas de pagamento aqui. Dê uma olhada lá, slackjef.com.br. Beleza, Jeff, então o logbook ele é uma parte essencial, né? Isso, ele é uma parte essencial pra todo servidor. Então como eu falei lá na empresa que eu trabalhei, a gente tinha um registro desde o início que a máquina foi ligada, onde foi feito todo o processo, ah, instalado o Apache, instalado isso aqui, instalado o PostFix, ou, né, SendMail, instalado o pacote X, retirado o pacote X, compilado um kernel, ah, a gente agora recompilou o kernel, tirado os módulos do kernel X, então tudo isso era implementado nesse logbook, porque qualquer falha a gente conseguia voltar atrás e ver o que tinha acontecido, qual era a configuração utilizada, tá? Então isso é interessante a gente ter. Jeff, eu trabalho sozinho. Adicione isso, é muito importante, tá bom? Pelo bem da sua máquina. Todo um carro, por exemplo, qualquer outro meio aí, normalmente eles têm um registro de mecânico, por exemplo, onde vai ter tudo lá especificado. Uma máquina, um servidor é assim também. Documentação, Jeff, é importante aí, então, em servidor também, já que a gente falou em logbook e documentação, perguntaram? Sim, e por quê? Documentação é importante pelos seguintes motivos. Primeiro, parar de esquecer alguma configuração do passado. Então, logbook é para entradas, tá? Entradas simples ali, ah, foi feito isso, isso, isso. As medidas. E numa documentação é ensinado, normalmente, como foi feita aquela medida, tomada aquela medida. Ah, instalamos o servidor Apache, como foi feita essa instalação? Para quê? Para que outros administradores, ou até mesmo você, façam uma consulta futura. Ah, a gente vai ter que instalar um outro servidor com a mesma configuração. Então, você vai ter lá a sua documentação administrativa, onde você vai conseguir puxar tudo isso e ver como foi instalado. Ah, a gente fez uma instalação aqui, ou com o Certbot, ou com o Script Acme. O processo ali para o do cadeadinho, o SSL, o HTTPS. Pode também registrar nessa documentação como foi feito esse processo. Não precisa ficar como um artigo aí na internet, bem topzão, mas é bom ter algum tipo de documentação para você, para revisões futuras. Para a organização, então, também para futuros mantenedores do sistema, isso é muito importante. Então, pense que você sai de férias ali, outra pessoa, se for para fazer, ela vai conseguir ler essa documentação, implementar esse serviço se precisar. Ou reimplementar. Não vai precisar ficar te ligando lá. Outro ponto que eu já falei, que a memória humana, de longo prazo, ela é muito ruim, ela é terrível. A minha mesmo, até o curto prazo, é ruim. Então, é bom também deixar esse registro para depois não ficar se batendo. Eu já tive um problema, eu não lembro o que eu estava tentando implementar no servidor, eu acho que foi com o Sendmail. Eu tive que entrar em várias fontes de consulta, tá? Vários artigos, para pegar todos esses artigos, para gerar um, um que seria válido para mim. E aí depois, imagina que depois de um tempo, um ano, eu tenho que reformatar o servidor ou algo do tipo, pode acontecer. Ter que reinstalar o Sendmail. Eu vou ter que pegar todas as fontes de consulta de volta, para gerar essa configuração ideal para mim? Não, eu vou ter na documentação, onde eu peguei todas essas fontes de consulta, né? Fiz do meu jeito ali, botei como eu configurei, depois eu posso dar uma olhada melhor. Então, memória humana, não confie na memória humana. Também, escrevendo, você vai fortalecer a sua memória a longo prazo. Se escrever, você vai aprender mais quando você escreve, não só Ctrl-C e Ctrl-V. Já que entramos nesse assunto, vamos falar como você pode fazer esse logbook e a documentação, tá? O logbook pode ser feito em um arquivo de texto simples, tá, galera? Esse fica armazenado aí para todos os administradores registrar entradas. Ou pode ser um logbook pessoal, onde você vai falar o que você fez com uma medida preventiva, por exemplo, de algo que aconteceu no servidor. Então, um arquivo de texto puro pode ser também. Pode ser numa wiki, por exemplo, uma midwiki ou uma docwiki. É uma wikipedia, né? Onde você vai adicionar a documentação, até mesmo entradas, registros, do que está acontecendo. Pode ser também no Word, pode ser, no LibreOffice, enfim, você pode adicionar registros lá e depois compartilhar na rede. Pode ser no Google Docs, pode ser também no Evernote, enfim. Mas eu uso para documentação a wiki, né? E para registros também, eu acabo usando aí um arquivo de texto simples no servidor, onde eu consigo ter acesso e ver o que aconteceu. Eu queria saber da sua técnica. Eu quero saber o que você utiliza e se você utiliza. Se você não utiliza, se você vai passar a utilizar essas entradas, logbook e documentação. Então, esse foi o Slack Jeff Responde. Muito obrigado pelas perguntas. Se você quer perguntas, bota aí no comentário. Não esqueça o meu pacotão de curso. E se vemos até no próximo vídeo, na quarta-feira. Um abração e fui!